Turma, vou apresentar para vocês hoje o Humberto da Stark, um carrinho tipicamente brasileiro. Carrinho não, né? Me respeita. Que bichinho é bruxo, não é? Eu sei que o nome já fala, é o Stark. Muita força. E a gente vai testar os pneus aonde? Na trilha lá embaixo, né? Aerosão bacana, o pneu dá show mesmo, com força. Nós vamos testar e vamos filmar tudo para vocês curtirem aí. Turma, que honra! Olha quem me levou para dar uma volta no Stark. Fala boa tarde aí, Humberto. Boa tarde, estamos juntos. Gente, esse é o cara. Está me contando tudo sobre o Stark saindo de fábrica, todas as modificações que ele tem e eu vou postando aí para vocês verem. E o Humberto está me contando umas novidades aqui, gente. Olha só, antigamente, e a galera que sabe falar alguma coisa de homocinética, reclamava que a homocinética era pequena, mas não é que era pequena. A homocinética era ideal para ter um pneu 30 e... Ter um 265, pneu 32. Até um 265, um 32. Agora, meu bem, você pode comprar um Stark, você pode... Pô, sabe que número? Sem medo? Fala aí, Humberto. 37 por 12,5, área 17 e está homologado no próprio site da empresa. Gente, a homocinética dele é um negócio gigantesco. Isso é muito legal. Porque o que a gente precisa para esse tipo de carro, para esse perfil de carro, é realmente comprar o negócio e poder ir para a trilha, né? Com certeza. Não tem que ficar brincando de Lego, nem fazendo muita modificação. A gente vai modificando depois até chegar no nível que a gente espera. Mas o Stark, posso pegar ele e começar a descer a zibanceira? Bora! Então vamos ver agora. O carro mais leve, né, gente? A mecânica dele é um 2? Então, 2.3 Multijet, o mesmo motor que sai no Iveco, né? Caminhãozinho, nas Ducato. É, nas Duster, nas Master, né? Na Master também, 2.3 eletrônico. Isso, toda essa linha... Câmbio? Câmbio Eaton. Câmbio Eaton. Manual, né? E bloqueio? Que bloqueio que a gente tem aí para contar para a turma? Eaton. Eaton dianteira e traseira? Dianteira e traseira. Airlock. E olha o que eu vou te falar, hein? Me conta aqui que sai com bloqueio de fábrica, Eaton, airlock, dianteira e traseira. E dando garantia. E dando garantia? É chique demais, gente. Produto brasileiro. Para agradar o cliente. Para agradar. Para o gibeiro. Para o gibeiro poder curtir esse trem, né? Lá em Minas fala, trem? É, trem. Para curtir esse trem bom demais. Bom demais da conta, assim. Estamos aqui agora. O Humberto confiou. Deixaram o joinha dele aqui, o Spark, com a gente. E bora começar a descer e ver tudo que esses bloqueios... Nada, viu? Sem os pés. Não tem acelerador, não tem embreagem, não tem freio. Olha, olha, olha. Gente, esse bichinho é valente demais. Top, 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 top. Ô, 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 ô. Olha lá, olha lá. 45 subiu. Pra que um assistente de descida, minha gente? Tá tudo aqui, ó.